130 metros na linha reta, isso conta do portão até na água, a gente faz zigue-zague, por conta do zigue-zague a gente acaba caminhando um pouquinho mais do que descendo, você entendeu né, caminha mais do que desce, então são 130 metros, inclinação aí de 45 graus, não tem que fazer conta, sobe 9, cai 1, cai 9, 9 esfora, eu creio que a gente desce uns 70 metros, assim, sabe, se a gente pegar um elevador e descer uns 70 metros, fora o 130, não, não, 130 é se a gente descesse linha reta, o circuito, o portão até na água, se fosse linha reta, se fosse reto assim, na horizontal, de 30 a 70, eu creio que 70 metros, na vertical, mas nós estamos na nossa região, né, a 315 metros com relação ao nível do mar, daí tira 70, né, a gente descobre, meninos e meninas, é, mais um ponto pra gente olhar, pra gente fotografar, né, mais pra frente, a gente vai falar sobre as configurações das máquinas fotográficas, até agora não vi nem uma máquina profissional, se alguém tem, tá escondido, tem? Ninguém? Então depois a gente vai falar sobre os celulares, tá, a gente vai falar com o que vocês devem deixar, por enquanto, pode fazer foto assim como vocês estão fazendo, porque a gente está distante, né, à medida que a gente se aproxima, ele vai ficando mais perceptível aos nossos olhos, ele vai ficando mais bonito, ele vai se apresentando, na verdade, aos poucos, quando a gente se aproxima, nossos olhos vão se acostumando aí com a pouca luz, certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, da gruta ou da Guarazul? Da faverna? A pergunta é mais difícil que um leigo como eu poderia receber, né, mas vamos lá, a gente não tem a idade, né, nós não temos, nem pesquisadores não tem, então se você juntar 10 geólogos, algum geólogo aqui no grupo? Não, a gente não tem 10 geólogos aqui, ó, tem 10 informações diferentes sobre o mesmo lugar, tá, então eu gosto de citar o Bogiani, conhece? Paulo César Bogiani? Sou Paulo César. Paulo César Bogiani, galera, atualmente ele é integrante do Instituto de Geossciências da USP, ele dá aula de Geologia Sedimentar na USP, e ele deu aula pra gente no nosso curso de formação de guia 2000 de Geologia Sedimentar, né, e Geologia aplicada à Serra da Bodoquina, que é o nosso caso. E a gente tem algumas publicações do Bogiani, tudo que a gente tem de informação, de pergunta de físico, que fazem assim pra gente, a gente recorre ao Bogiani, né, e aí ele manda um e-mail pra gente depois de uns 3, 4 meses, ele não responde na hora, só que ele não responde também, ele manda um link, um monte de termo técnico, de informações científicas, né, e fala, lê aí, estuda aí, pesquisa aí, depois tem que ir pro dicionário pra interpretar, mas enfim, tudo que a gente tem assim de informação é baseado em publicações do Bogiani. Segundo Paulo César Bogiani, a idade da formação da rocha, o que é diferente da formação da gruta, né, da caverna, primeiro formam-se as rochas, depois formam-se as cavernas e depois, desculpa, primeiro forma a rocha, né, em fundo marinho, no caso a rocha sedimentária é formada através de depósitos de sedimentos em fundo marinho, depois, num segundo momento, forma uma grande cadeia de montanhas, que é conhecida hoje como Serra da Bodoquena, e por último, num terceiro momento, numa terceira fase, vamos falar assim, da formação geológica da região, começam a aparecer os espaços vazios, as grutas, as cavernas. Então, assim, a gente tem uma data de formação dessas rochas aqui do período pré-cambriano, eu não sei se alguém arrisca dizer um número aí, você pode, talvez, me ajudar. Alguém arrisca traduzir esse número? Não? A gente está falando aí de entre 540 e 560 milhões de anos, a seriedade da formação da rocha, não é da caverna. Primeiro, né, seguindo a ordem cronológica, primeiro forma a rocha, depois forma um planalto, né, e por último a... Quer dizer, foi de 500 milhões de anos pra cá, não se sabe quando. Bem mais recente. Ah, bem mais recente. Essa é a idade só da rocha, né? Deixa essa... Deixa essa música ficar aí. Bom dia. Bom dia. Ovo animado, hein? Todo mundo sorriu, hein, gente? Chama o guincho, tio. Chama o guincho. Não quis tomar banho. É, o nosso grupo vai tomar banho. Eu vou. Ele não quis conhecer a preguiça, nós falamos, ele que é uma preguiça, não disse. Não precisa conhecer, não, viu? Já tem aqui. Bom dia. Bom dia. Dois vezes no ano, toda vez que chega dura seis meses, o ano inteiro eu fico muito feliz. E hoje ainda é quarta-feira. Bom dia, bom dia. Bom dia. Quarta-feira não chegava no domingo, mas sim. Vários lugares, hein? Eu estou em tudo. Olá, tudo bem? Está polivalente, hein? Toda joia. Opa! Bom dia, pessoal. Vou pausar o vídeo agora, né?